A Tua Imagem As Tuas Praias se vestem de seres radiantes de um mundo sem fim Corpos molhados na areia, espalhados no sol, dizendo sim De Copacabana, a Ipanema, um sal de anil Me convida a velejar, a mergulhar no mar dos sonhos O intenso brilho do verão se abriu E abri meus braços pra abraçar o meu rio Que me convida a velejar, a mergulhar no mar dos meus sonhos A Tua Imagem Vem repleta de luz, traz esperanças aos corações Teu corcovado inspira e reluz, um matizado de tons As Tuas Praias se vestem de seres radiantes de um mundo sem fim Corpos molhados na areia, espalhados no sol, dizendo sim De Copacabana, a Ipanema, um sal de anil Me convida a velejar, a mergulhar no mar dos sonhos O intenso brilho do verão se abriu E abri meus braços pra abraçar o meu rio Que me convida a velejar, a mergulhar no mar dos meus sonhos Que me convida a velejar, a mergulhar no mar dos meus sonhos Que me convida a velejar, a mergulhar no mar dos meus sonhos Obrigado.